Música 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 Matar Let it go, let it go, let it go, turn it in the door, I don't care what they're going to sight, and I tell me John. What is it? It's magic. It's magic? Oh my god. I'm going to sing. You're going to sing. I'm going to sing. Wait, I'm going to sing. I'm going to sing? Yeah. It's funny. Okay, I'm going to sing. Wow. Let it go, let it go. Okay. Let it go, let it go. Then sing and cry, here I stand, that he has stepped my choy. Goodbye. 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 Aah. Zoey, tomorrow might tell you tomorrow. I'm going to bright or high. Okay. Doctor? Com certeza. É que? Não? Ok. Mas isso é engraçado. É engraçado? Ok, ok. Não, não vai ficar com isso. Você quer fazer isso? Vai lá! da right time da onde vai? da onde vai? você vai sempre ter no risico você vai sempre ter no risco a senhora e ter no risco a senhora Fari que é fari? A mãe. Que é fari? Fari que a fly. Ela tá gamutando? Ela tá gamutando?